Fala torcida palmeirense que canta e vibra a melhor do Brasil. Galera palmeirense, vire apoiador do canal Verdão Campeão por apenas 10 reais e concorra uma camisa oficial do nosso grandioso Palmeiras no final do mês lá no Instagram. O WhatsApp do canal e o Pix é o mesmo número que está aqui na tela e quem não tem Pix, o número da conta também está na tela. Meus amigos palmeirense e o ganhador aí do mês de abril também está aí na tela. É o Robinson Mendes que está de parabéns por ganhar essa linda camisa. Então não se esqueça, faça o Pix ou deposite na conta do canal e mande o comprovante no WhatsApp do canal Verdão Campeão. Tamo junto e é nóis! Fala torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil. Quem tem mais tem 10, quem não tem, corra atrás. Galera palmeirense, está começando mais um programa das 7 horas da manhã onde o torcedor palmeirense tem voz e vez aqui no canal. Galera palmeirense, bom dia para vocês, um ótimo domingão e que Deus abençoe cada um de vocês nesse novo dia e que domingão é esse, torcida palmeirense aonde a gente vai curtir muito a grande vitória do nosso grandioso Palmeiras na noite de ontem aonde vencemos por 3x0 jogo fora de casa contra o Juventude. Então, já deixe o seu like, o seu comentário e se puder, vire apoiador do canal Verdão Campeão porque o sorteio está chegando de mais uma camisa oficial nesse mês, meus amigos palmeirense será no dia 31 às 20 horas. Então, aproveite que ainda há tempo de você apoiar o canal e participar do sorteio lá no Instagram do Verdão Campeão 99. Então, galera palmeirense, é o seguinte o Vidente errou e tinha uma galera aí esperando o Vidente errar para meter o pau no cara no pós-jogo de ontem só tinha comentário cadê o Vidente Jean? Então, olhe bem, eu tenho uma ótima notícia para vocês vocês que não querem mais essas previsões aqui no canal Verdão Campeão não é porque ele errou não meus amigos palmeirense porque dos sete jogos do campeonato brasileiro ele acertou cinco, meus amigos palmeirense mas para evitar agora esse tumulto aí nos comentários aí da galera que não quer mais essas previsões a partir de hoje eu não vou mais trazer essas previsões aqui para o canal Verdão Campeão o que vai acontecer agora vai voltar agora as previsões de Zoeira o Vidente clubista eu vou incorporar aí o Vidente clubista que sou eu nas minhas previsões o Palmeiras jamais vai perder e nem empatar só vai ter previsão aqui da bola cristal e essa bola só vai ver vitória do Palmeiras meus amigos palmeirense lembrando que não tem nada a ver com cartomante, vidente, nada é uma brincadeira como eu já fiz aqui no canal Verdão Campeão mas essa bola de cristal já acertou na final da Libertadores do ano passado eu fiz a previsão aqui na brincadeira falei que ia ser 2x1 Palmeiras e acertei meus amigos palmeirense galera palmeirense é o seguinte com a vitória de ontem o Palmeiras foi para 12 pontos e está na segunda colocação do campeonato brasileiro o que pode acontecer nessa rodada nos jogos que falta hoje para o Palmeiras o que pode acontecer para o Palmeiras perder essa segunda colocação olhe bem vai jogar gambá e tricas se as tricas ganhar eles passam o Palmeiras meus amigos palmeirense se o Havaí vai jogar Atlético Paranaense e Havaí na casa do Atlético Paranaense se o Havaí ganhar passa o Palmeiras meus amigos palmeirense então o Palmeiras só perde essa segunda colocação se isso acontecer vitória do São Paulo ou vitória do Havaí lembrando que as tricas nunca ganharam dois gambá lá na arena de Pirona e o Havaí vai jogar fora de casa contra o Atlético Paranaense o ideal aí seria o empate entre gambá e as tricas porque o Palmeiras nesse exato momento está a um ponto dois gambá e se os gambá empatar Palmeiras ficaria a dois pontos da liderança meus amigos palmeirense então coloca a sua opinião para você aí falar o que deve acontecer aí nos jogos de hoje meus amigos palmeirense porque estamos de camarote feliz da vida aí porque vencemos ontem meus amigos palmeirense galera palmeirense estou aqui com números do Palmeiras os números do Palmeiras nessa temporada no ano de 2022 é sensacional se liga aí são 34 jogos em 2022 24 vitórias e apenas 3 derrotas meus amigos palmeirense 77,4% de aproveitamento são 70 gols marcados e apenas 20 gols sofridos meus amigos palmeirense melhor ataque e melhor média de gols sofridos da série A campeão do Paulistão e Recopa e vice do Brasileirão nesse exato momento e vice campeão do mundo torcida palmeirense esses são os números do nosso grandioso Palmeiras até o momento em 2022 meus amigos palmeirense galera palmeirense jornalista da ISPN aí é Braile Braile Pires ele falou uma coisa do Palmeiras falou uma coisa do Gustavo Scarpa e a gente vai acompanhar aqui pra gente poder dizer aqui o que eu quero saber a opinião de vocês no que esse cara vai falar do Palmeiras e do Gustavo Scarpa meus amigos palmeirense vamos acompanhar se liga aí tudo bem Braile prazer boa noite Paulo boa noite companheiros fãs de esportes é eu vejo esse Palmeiras talvez na sua fase mais madura sob o comando do Abel é um Palmeiras muito seguro Palmeiras que tem tido muita variação então hoje quando ele não tem o Piqueires pra fazer aquela saída de 3 ele inverte e faz a saída com o Marcos Rocha e o Kusevich jogando no meio Murilo aberto pela esquerda Dudu abre na direita solta o Jorge solta o Jorge como ala espelhando o que o Gustavo Scarpa costuma fazer no segundo tempo o Abel percebe que o Eduardo Batista colocou mais gente do lado direito pra dar uma forçada se aproveitar dessa subida do Jorge aí ele muda de novo ele segura o Jorge Marcos Rocha que passa a avançar então é um treinador que tem o conhecimento do que cada um pode fazer mantém muitas ideias muitas jogadas que dão certo mas ao mesmo tempo consegue variar mudar o estilo do time e manter a intensidade então hoje não joga o Veiga que é talvez o jogador mais excepcional desse Palmeiras entra o Gustavo Scarpa pra fazer a função de meia e faz muito bem faz com finalização com participação pra mim pra mim ao lado do César goleiro do Juventude que evitou que a goleada fosse maior muito bem no seu tempo né o Scarpa pra mim foi o melhor em campo se destacando com personalidade buscando o jogo aparecendo toda hora se a gente pensar no Scarpa eu até discordo que ele seja uma reserva de luxo o Scarpa tem status de titular no Palmeiras e é um luxo para o Palmeiras ter o Scarpa como uma alternativa quando o Veiga não possa jogar porque o Scarpa consegue mesmo estando mais acostumado a jogar como ala com o Abel ele faz essa função de meia brilhantemente e até por isso eu vejo que o Palmeiras pode fazer um esforço pela permanência do Scarpa não é porque ele não seja um titular que joga todas como o Gomes ou com o status do Rafael Veiga que ele não seja importante pra esse time o Scarpa tem número alto de assistência tem finalização de fora da área tem bola parada hoje quase marcou um gol de falta escanteio com ele é sempre bola perigosa então pra mim pensando no que esse time do Abel pode fazer e até ao longo dessa temporada ao longo de um projeto de longo prazo que é traçado pelo Abel o Scarpa é um jogador chave é um jogador que vale o esforço pela sua permanência a gente sabe que uma negociação é sempre algo muito complexo mas o esforço que o Palmeiras puder fazer pra ficar com o Scarpa ele mostra que compensa o campo e aí meus amigos palmeirense vocês concordam aí com a opinião aí desse jornalista da ISPN Brasil Breily Pires o Scarpa aí sobre o que ele falou do Scarpa meus amigos palmeirense o Scarpa é um reserva de luxo ou ele tem característica perfil de titular meus amigos palmeirense o Scarpa foi muito bem na partida de ontem meus amigos palmeirense então coloca a sua opinião aí sobre tudo que ele falou torcida palmeirense então galera palmeirense como é de costume aqui no canal verdão campeão já vamos ouvir a voz do torcedor palmeirense que tem voz mais e vez aqui no canal todos os dias e o primeiro áudio de hoje é do Maradona parece que ele tá meio alterado aí por conta aí do vidente que o vidente errou vamos acompanhar se liga aí juventude palmeiras olê olê vai segurando aí fica aí consultando esses trouxas aí passando vergonha nacional aí empate o cacete foi logo uma lavada era pra ser mais rapaz fica defendendo esses pregos aí ridículo isso aí viu Jean ridículo e outro hein parceiro cadê aqui Gomes não fez nenhuma falta e o Veiga é craque o Veiga fez falta mas nesse jogo tem outro craque entendeu parceiro entendeu é isso mesmo palmeiras deita e rola vamos respeitar o grupo o elenco todo ele certo e Bigode Felipe Mertin nunca devia ter saído nem o o nosso querido é goleiro lá o Jair o Sam da massa ah rapaz é isso aí palmeiras é nós é nós é nós palmeiras vamos subir nessa peste aí e zero aqui faz falta o que rapaz é só os caras querem jogar Palmeiras é o bicho Palmeiras é o é grande é gigante rapaz certo só tirar esses esses pregos esses que só quer dinheiro esses vacilão do caramba o Verão tem que jogar mais é Breno Lopes tem que jogar mais esses caras não tem que sair nunca é isso aí garoto que vergonha manda um chupa pra esse trouxa aí chupa valeu aí meu amigo Maradona parece que tomou um hein meu amigo Maradona porque eu estava ouvindo um áudio seu anterior e a voz completamente diferente tá meio alterado olha bem primeiramente que eu não defendo nenhum aqui vidente das previsões que eu trazia aqui para o canal Verdão Campeão eu simplesmente falava o que ele falava nas suas previsões defender jamais agora quando você fala que o Gustavo Gomes não faz falta você tá de brincadeira com a minha cara não é porque o Juventude ontem não exigiu muito do Palmeiras defensivamente que o Gustavo Gomes não vai fazer falta o Gustavo Gomes sempre vai fazer falta na zaga do Palmeiras meus amigos palmeirense se fosse um adversário mais forte pode ter certeza que o Gustavo Gomes sempre vai fazer falta independente do adversário independente se o Palmeiras vai ganhar ou não Gustavo Gomes é o xerifão dessa zaga e ele sempre vai fazer falta meu amigo Maradona e um chupa para o vidente eu mandei no pós-jogo de ontem que ele errou porque parece que a galera falava que eu torcia para o vidente acertar pelo amor de Deus meus amigos palmeirense então grande abraço aí para o amigo Maradona tomou um hein tá animadinho hein mas é isso aí comemorar a vitória do nosso grandioso Palmeiras vamos lá para o próximo áudio ao torcedor Wellington vamos ouvir bom dia bom dia meu amigo Jean aqui é o Wellington próximo alianza aqui bairro do Sumaré então Jean uma pergunta para você Gabriel está sem uma pergunta não né uma afirmação parece que o Gabriel está se achando hein Abel está fazendo um grande serviço com esses meninos da base o Tonte o zagueiro esqueci o nome dele agora tá dando frutos hein e é o seguinte nós já somos terceiro praticamente dependendo do resultado do Botafogo né o América está ganhando o Botafogo né mas vamos para cima e é o seguinte vamos dar farol alto no traseiro dos gambás que os gambás não aguentam não olhar para baixo e ver a gente não vai aguentar não é nós Jean quem tem mais tem dez que não tem correr atrás grande abraço meu amigo Wellington tamo junto e é nós pois é os gambás já estão vendo o trem verde chegando e vão tremer meus amigos palmeirense sobre o Gabriel menino parece que ele está se recuperando hein parece que o Abel Ferreira aí está tentando recuperar o futebol do Gabriel menino jogou bem pela Libertadores entrou bem na partida de ontem fez gols e a gente torce muito para o Gabriel menino voltar a jogar o seu bom futebol porque isso é muito bom para o Palmeiras muito bom para o Abel Ferreira ter mais um jogador ali focado com vontade de jogar para o Abel Ferreira ter mais opções no nosso elenco Gabriel menino continue assim focado querendo jogar querendo ser titular nesse time do Palmeiras porque se você melhorar bastante você tem potencial sim para ser titular do Palmeiras mas tem que voltar a jogar bola Gabriel menino aonde a sua última partida faz tempo hein foi naquela semifinal da Libertadores contra o River Plate lá na Argentina de 2020 meus amigos palmeirense então vamos voltar a jogar Gabriel menino meu amigo Wellington tamo junto e é nóis um grande abraço e vamos para o próximo áudio é o torcedor Wesley Santos vamos ouvir boa noite que jogão hein aqui é o Wesley Santos de Palmelo Goiás aqui perto de Goiânia capital de Goiás que jogão hein que beleza hein Gabriel menino jogou bem aí o Scarpen nossa senhora os gambasado aqui da minha região tá falando cego líder aí tamo tamo seguindo né quem tem mais tem 10 quem não tem qual atrás prazer falar com você aí tô participando aí da dando a minha compartilhamento aí no 10 reais aí pra mim ganhar uma camisa oficial aí viu valeu tamo junto avante palestra avante palestra meu amigo Wesley Santos um grande abraço pra você e muito obrigado por virar apoiador do canal verdão campeão e vai concorrer uma camisa no final desse mês no dia 31 muito obrigado meu amigo palmeirense é isso aí meu amigo Wesley os gambas falou segue o líder estamos seguindo estamos chegando é aquela coisa né eles não podem ver o trem verde chegar perto que eles vão tremer e pode ter certeza que o palmeiras vai passar o time dois gambas é aquela mesma mesma coisa né é a gente vê os gambas lá na liderança e não sabe como é que os caras chegou lá a única certeza é que a gente sabe que eles vão cair meus amigos palmeirense meu amigo Wesley muito obrigado aí um grande abraço pra você tamo junto e é nóis e vamos para o último áudio de hoje é do torcedor aqui deixa eu ver aqui pera aí vamos lá pera aí um momentinho um momentinho vamos lá vamos lá para o último áudio de hoje é do Luiz de São Paulo torcida palmeirense vamos ouvir boa noite Jean quem tem mais tem dez quem não tem que correr atrás é o Luiz aqui de São Paulo queria falar sobre esse evidente aí Jean que ele não sabe de nada não Jean quem sabe é Deus Deus é o dono de tudo é o dono do ouro e da prata Deus que sabe de tudo esse evidente ele não sabe de nada e uma falar para você Jean se eu fosse você não colocava mais as previsões desse evidente não tudo bem não tenho nada contra não tenho nada contra você está perdendo um membro do seu canal por causa desse evidente aí ó se esse cara fosse bom ele liberava as imagens dele falando sobre o nosso Palmeiras dele colocar liberar as imagens dele para você colocar no seu canal e ele não está liberando se eu fosse você não colocava mais as previsões desse cara aí que está queimando você no seu canal tem muitos membros do seu canal que está saindo por causa dele por causa dele Jean parabéns aí pelo seu trabalho Jean Luiz aqui de São Paulo meu amigo Luiz de São Paulo um grande abraço para você meu amigo palmeirense pode ficar tranquilo que a partir de hoje não tem mais previsão aqui dos jogos do Palmeiras meu amigo palmeirense o cara é brincadeira né eu pedi permissão lá para ver se ele liberava quando eu estava colocando as previsões para colocar aqui as imagens do canal dele fazendo as previsões dos jogos do Palmeiras ele não liberou então a partir de hoje não coloco mais essas previsões e vai ter aqui a brincadeira do vidente clubista que sou eu que vou fazer aqui previsões com a bola de cristal e nessas previsões não existe derrota do Palmeiras e muito menos empate só vai ter vitória do Palmeiras meus amigos palmeirense meu amigo Luiz de São Paulo um grande abraço aí muito obrigado aí pela sua preocupação aqui para o canal Verdão campeão eu fico muito feliz meus amigos palmeirense então Domingão vitória do Verdão ontem todo mundo hoje de camarote feliz da vida curtindo o Domingão com o nosso Palmeiras ganhando na segunda colocação e gambá estamos chegando hein estamos já no seu rabinho ali na cola e vamos passar de vocês galera palmeirense comenta aí deixa o seu like se inscreva no canal e vira apoiador do canal Verdão campeão que ainda há tempo meus amigos palmeirense estamos juntos é nóis fica com Deus e avante palestra para